A gente acaba de sair de uma decisão e vai para outra, a vida no futebol brasileiro para os times que competem nas principais competições está longe de ser fácil, o Atlético sai da final da Libertadores e acaba se vendo numa decisão junto a Botafogo, junto a Fortaleza, junto a São Paulo, junto a Atlético Mineiro, buscando essa sexta vaga direta pensando na Libertadores de 2023. Então esse jogo contra o Goiás acaba virando uma decisão, um jogo muito importante, graças a Deus o jogo é na Arena da Baixada, a gente vai contar com um bom retrospecto do Atlético no Campeonato Brasileiro na Arena da Baixada para buscar essa vitória que vai dar um respiro muito legal, já que é uma rodada que tem confronto direto entre Atlético Mineiro e São Paulo, não é uma rodada simples assim para o cenário do futebol brasileiro nessa disputa. O Botafogo hoje pega o Goiás, eu estou gravando esse vídeo, o Botafogo pega o Cuiabá, eu estou gravando esse vídeo antes do confronto, então assim, vai ser um momento que a gente vai precisar secar, vai precisar ver ali os detalhes da tabela, já que o Atlético se autoenrolou no Campeonato Brasileiro. Eu gosto de usar essa expressão, já que o Atlético poderia estar muito mais tranquilo do que realmente está. E a gente, como sempre, vai trazer 10 verdades sinceras sobre Atlético Goiás, sobre o momento do Atlético, sobre esse cenário pós-final da Libertadores, mas antes eu vou mandar um abraço para KTO, Evolução Pisos e United Gym, que todo mundo sabe que são marcas parceiras, marcas amigas, marcas que estão junto aqui com a gente, possibilitando que a gente produza conteúdo certinho, quase que diariamente para vocês, beleza? Verdade número 1. Lembra sempre de comentar aqui embaixo a verdade que você acredita mais, a verdade que você acredita menos, mas assim, é interessante eu saber o termômetro de vocês, qual verdade tocou mais o coração de vocês. Verdade número 1. O Atlético não tem tempo para lamentar a perda do título da Libertadores. Foi o que eu já falei em vídeo. O Atlético se autoenrolou no Campeonato Brasileiro. Se o Atlético tivesse vencido o Cuiabá e se o Atlético tivesse vencido o Havaí, seriam mais 4 pontos, talvez esse jogo ainda fosse um jogo de luto. Talvez o luto ainda fosse possível nesse jogo. Mas não foi o que aconteceu. O Atlético, ele perdeu pontos em sequência, o que impossibilita a ele de olhar para ele, esse jogo contra o Goiás, de um jogo assim que, ai não, mas o Atlético está mal. Não tem essa de estar mal, minha gente. Não tem essa de estar mal. O Atlético tem que estar bem. O Atlético tem que ir pontuar. O Atlético tem que sair na frente dos seus concorrentes. Porque, assim, Galo e São Paulo, o resultado já tira o Atlético do... Já tira o Atlético do G6. O Atlético, ele vai ter que lutar para voltar ao G6. Só quero deixar isso claro a vocês. Então, é um jogo muito importante contra um time difícil que é o Goiás. Um time que já atrapalhou a vida de muita gente. Acaba de vir de um empate contra o Corinthians, onde o Goiás botou bola na trave, onde o Goiás jogou em alguns momentos a partida até melhor. Sabe? Então, se o comportamento for lotado de sangue doce, como vem sendo o Atlético no Campeonato Brasileiro, vai ser muito complicado. Número 2. O Atlético focado sempre correspondeu na temporada. É algo que eu acho que a gente pode se apegar também. Sempre que o Atlético, ele teve ali dedicado à temporada, eu, pelo menos, sempre vi um Atlético muito competitivo. Eu sempre vi um Atlético muito potente. Eu sempre vi um Atlético disputando de maneira muito honrosa. Sabe? Tanto na Libertadores, até mesmo na final da Libertadores, pós uma sequência muito ruim no Campeonato Brasileiro, o Atlético faz um bom jogo contra o Flamengo, até o momento da expulsão do Pedro Henrique. É até difícil falar dessa expulsão. Mas, no Campeonato Brasileiro mesmo, quando o time estava dando uma atenção necessária ao Campeonato Brasileiro, as coisas funcionaram muito bem. Então, acho que a gente tem que lembrar isso. É uma crítica ao momento do relaxamento, mas eu elogio também ao momento dessa dedicação mais intensa, podemos dizer assim. Número 3. Não ter o Filipão no banco vai ser menos uma fonte de pressão. Por que eu acho isso? Eu acredito que a torcida ainda esteja muito chateada com o Filipão. Eu ainda acredito que a torcida esteja muito chateada com o Filipão. Eu vejo a torcida do Atlético bem incomodada com tudo o que aconteceu na final da Libertadores. Eu nem acredito que esteja certo esse incômodo, tá? Eu acho que se não fosse o Filipão, a gente não estaria ali. Eu acho que se não fosse o Filipão, a gente não teria feito uma campanha tão boa. Mas assim, o Filipão, ele é um alvo fácil, né? Ele é o líder, ele é o protagonista da temporada. Então assim, as críticas naturalmente vão atingir o Filipão. E você tendo o Paulo Turra ali, a torcida não vai ficar enchendo o saco. Sabe? A torcida não vai ter um alvo ali, porque o Filipão não é um alvo grande, né? O Filipão é um alvo grande. Número 4. Curar retranca o maior desafio do Atlético na temporada. Mais um time que promete jogar fechado na Arena da Baixada. Mais um time que promete jogar se defendendo bastante na Arena da Baixada. O Goiás, em vários momentos do campeonato, usou até linha de 6. Mas ali a tendência é de se é uma linha de 5. O Jair se notabilizou por ser um defensivista. Então acho que vai ser um cenário ali que o Atlético vai ter bastante trabalho. E bons zagueiros, né? Caetano, Reinaldo, Deguin, em muitos momentos compondo a linha de 5. Maguinho compondo a linha de 5. É um bom ano do Goiás na Série A e muito através da sua defesa. O próprio Tadeu é um goleiro que muita gente, inclusive, já pediu no Atlético, sabe? Então a gente não tá falando de um Goiás que vai se defender como pode. Não, a gente vai falar de um Goiás que sabe se defender. Um Goiás que tem noção de como se defender e se defende bem. Número 5. Pedro Henrique não deveria ser titular. Acho que essa aí dá até pra pular a explicação. Pedro Henrique não deveria ser titular mais com a camisa do Atlético. Não deveria nem jogar. Número 6. Em um jogo que o Atlético vai propor mais, já que o Goiás, assim como o Atlético, é um dos times que menos aceita a bola no campeonato brasileiro, eu gostaria de ver Fernandinho e Cristian juntos. Eu acho que a dupla de volante dá um ritmo muito legal ao jogo, sabe? Porque a dupla de volante acaba dando um ritmo muito legal ao jogo. E é uma dupla que eu gostaria de ver mais. São jogadores dinâmicos, são jogadores que sabem tirar o jogo da pressão, são jogadores que sabem construir. Nessa segunda fase do jogo, você ter Fernandinho e Cristian te possibilita ter mais tranquilidade pra chegar ao gol adversário. Cristian infiltrando, Fernandinho mais como um ritmista. Acho uma dupla muito interessante, eu gostaria de vê-los juntos. Número 7. Fernandinho não veio pro Atlético pra jogar Sul-Americana. Então, assim, a gente fala como um objetivo do clube, e realmente é, eu acho que o objetivo do clube, ele tá acima do objetivo do Fernandinho. Mas eu acho que o Fernandinho, ele vai ser uma voz ativa pra deixar claro ali no vestiário que a gente não pode aceitar qualquer coisa. Vai ser uma voz ativa no vestiário pra dizer aos jogadores o seguinte. Beleza, rapaziada, a gente perdeu a Libertadores, mas agora a gente precisa voltar à Libertadores. Essa mentalidade vencedora do Fernandinho, essa liderança natural do Fernandinho me anima bastante. Eu acho que o Fernandinho, ele pode ser um cara ali que vai incendiar o vestiário no momento que eu tenho preocupação de como o vestiário vai estar. Você vai ser um vestiário muito anímico, sabe? O Fernandinho vai ser essa liderança pra mexer no comportamento dos jogadores, vai ser essa liderança pra mexer no mental dos jogadores ali. Número oito, o time precisa ser montado a partir de Terence na reta final da temporada. Artilheiro do Atlético na temporada, jogador que mais cria chance pro Atlético na temporada, o jogador mais decisivo do Atlético na temporada. No momento que a gente tem quatro decisões, em nenhuma é contra um time tão bom quanto o Flamengo, porque eu entendi o Terence no banco contra o Flamengo. Eu confesso que eu entendi o Terence no banco contra o Flamengo. Mas, a partir do momento que a gente enfrenta times mais limitados, o que isso acaba gerando? O que isso acaba possibilitando? Que a gente tenha um time mais ofensivo. Que a gente tenha um time onde realmente os melhores jogadores estejam em campo. E o Terence, pra mim, é o melhor jogador do Atlético. Então, assim, eu montaria um time mais leve, mais propositivo, a partir das características de um Terence que, se potencializado, a gente sabe que pode dar uma resposta muito boa, muito legal. Número 9. Vitor Bueno merece mais a titularidade que o Canobi. Não sei nem se isso é muita polêmica, sabe? Porque o Vitor Bueno, apesar de fazer uma excelente temporada, na minha visão, levando em consideração que em nenhum momento ele foi esse protagonista, ou em nenhum momento o Atlético precisou de um investimento tão grande no Vitor Bueno, eu sinto que o Atlético, ele... Eu sinto que o Atlético, ele deveria escalar o Vitor Bueno no lugar do Canobi. Erra menos, constrói melhor, tem mais capacidade ali de ajudar no meio campo, vindo pra dentro, sendo um meio, um segundo atacante, sabe? Até nas interações com o Kelvin ali, acho que tem capacidade bem. Taticamente um jogador muito interessante, sempre muito obediente. Foi muito bem, taticamente, na final da Libertadores. Eu acho que hoje o nosso melhor ponta-direita é o Vitor Bueno. Número 10, se classificar de forma direta pra Libertadores, o Atlético marca uma grande temporada. Eu acho que sim, quartas de final de Copa do Brasil, porra, final de Libertadores, entre os seis melhores campeonatos brasileiros, acho que a gente sacramenta uma grande temporada, acho que a gente fixa ali uma grande temporada, e eu acho que tem que partir disso mesmo. De um Atlético que tem ali toda a capacidade do mundo de fazer uma temporada melhor em 2023. mas numa temporada de montagem do elenco, numa temporada de muitos altos e baixos, de erros de planejamento grandes, de mudança de treinador. Com isso tudo, o Atlético ainda consegue fazer uma belíssima de uma temporada. Então, são essas dez verdades sinceras entre Atlético e Goiás, falando também sobre o momento total do furacão. Valeu, rapaziada! E aí